Em entrevista, Léa Mendonça fala sobre ostentação e escolhas que mudam a essência de um servo do Senhor. Deixarei o link na descrição, caso você queira ver a entrevista completa. Vale a pena ouvir essa mulher admirável. Olha, eu acho que muitos de nós erram porque tinha um perfil quando Deus escolheu. E depois que estava naquele ambiente que todos gostariam de estar, ele começa a mudar. Se começa a mudar, pode ter certeza que vai perder a atração de Deus. Porque Deus te escolheu porque você era daquele jeito. Eu vejo cada pregador aí, prega muito, prega muito. Aí eu vou ver o passado delas quando Deus a escolheu, não parecem mais as mesmas pessoas. Elas mudaram o semblante, mudaram o biotipo, mudaram a maneira de se vestir, mudaram a maneira de falar, o olhar ficou altivo, a sobrancelha circunflexo, o cílio de camela. Mudou! Está no púlpito, está pregando, está atraindo um monte de gente. Mas eu não sei se está atraindo mais o Senhor. Esse é meu maior medo. É de ter sido escolhida por causa de um detalhe da minha vida. E eu vou mudar exatamente esse detalhe. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a atenção daquele que me escolheu por causa daquele detalhe. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar da pele, muito creme, muito hidratante, sabe? Massagem, pode colocar uns frisados no cabelo, pode colocar uma tinta no cabelo. Não sou contra nada disso. Pode botar um cordãozinho, sabe? Um brinquinho. Mas não muda a tua essência. Não muda. Não começa a achar que você é a melhor. Eu não gosto de ouvir. Tem uma música aí que diz assim, Deus vai acender a luz do palco para te fazer brilhar. O que se Deus não tem outra coisa para fazer, não? Vai acender luz de palco para me fazer brilhar? Aí eu ouço João Batista dizendo que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça. Então, não é demagogia minha. Quem me conhece sabe que eu sou assim, no microfone e fora do microfone. Meus, os membros da minha igreja me conhecem. Eu não gosto de ostentar. Entende? Cinto da Gucci, bolsa da Louis Vuitton. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu não tenho coragem de dar 5 mil numa bolsa. Posso comprar. Eu posso comprar uma BMW. Eu posso comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Um dia eu fui nos Estados Unidos, eu fui cantar lá. Aí depois os pastores levam a gente para fazer compra, né? Aí eles me levaram naquele outlet. Cara, quando eu vi uma sandália, que eu sou apaixonada por sandália de pedras, eu vi aquela sandália. Eu falei assim, marido, para. Para agora. Vou comprar aquela sandália. Estou pensando que estava no Brasil. Quando eu cheguei lá, de uma marca, Dimitiu, a sandália custava 3 mil dólares. Sabe quanto que eu ia dar naquela sandália nos dias de hoje? Uns 12 mil reais, não é isso? Se você for na minha casa, você vai encontrar um armário só. O meu closet só tem uma estante de sapatos. Não é porque eu não tenho muita roupa. Não é porque eu não tenho muito sapato. É porque quando vai chegando um determinado momento, eu já faço um bazar na minha igreja. Não são, assim, da Louis Vuitton, mas são bolsas de marca. São bolsas boas, né? E, menina, mas é fila para comprar no bazar da minha igreja. Aí daqui a pouco eu vejo aquelas irmãs tudo com as roupas toda metida, toda alegre, indo para festas com roupa que eu ia para a programação. Sabe? Então isso me alegra. E eu sei que todas as minhas vitórias vêm é disso. Porque a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu passei dois anos de pandemia sem agenda. E não tenho uma conta no vermelho.